A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, cala tua boca Sabe, eu nem dou o seu sensei Mas se hoje você evoluiu É graças ao conselho que eu te dei Seu ingrato do caralho, parceiro Isso é batalha, não vou te abraçar Sou teu amigo, mas é fora daqui de dentro Meu mano, aqui eu vou é te matar Você me deu altos conselhos mesmo Mas tua sede foi criança Botei os conselhos no oráculo Depois Pandora adivinha Minha rima vira a tua esperança Se pensar que me ganha, hoje você vacilão Você é meu conselheiro, eu sou um oráculo Entendo a diferença de ganancia e de ambição Ah mano, cheio de decorada Sabe que leuzeira logo, logo te rebaixa Você falou até que tá com a Pandora Só que o teu flow nunca encaixa na caixa Deixa com o leuzeiro que eu te bato Acabo contigo meu mano, você é fraco Como se por favor, faça-me o favor Playboy, seu espirito é opaco Meu espirito não é opaco, você que é fraco E sabe que você é um ramelão O meu flow nunca encaixa na caixa Mas o teu corpo eu vou encaixar dentro de um caixão E quem sou que me ganha? Eu vou entender que aqui não é problema Meu flow não encaixa na caixa, eu penso fora da caixa Pra contrariar meu sistema Terceiro! 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 Terceiro de acesso Nem mais 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 mágica Aí rapaziada! Dá mesmo energia, o bagulho tá louco Tá louco... sorrizão e... Que energia! Ele tá foda... Há fazer um bagulho магазinho Vem, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, vem, 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 é o rap do DF, invadindo a cena, rap do relógio, invadindo a cena, rap de Itaguatinga, invadindo a cena, invadindo o quê, invadindo a cena E é mais engraçado, Gomes, cê vim me chamar de moleque, desde que eu entrei no movimento, sempre dei o coração para o rap Olha só o que eu te digo, meu mano, vou te bater sempre até amanhã, sua preocupação não é pagar conta, é postar sua fotinha na porra do seu Instagram Deixa comigo, meu filho, cê não quer um filho parar, cê criar, cê não tem uma conta pra cê pagar, cê só tem uma mamãe pra te sustentar Pagulha louco, meu mano, te bato, salve lelzeira, vem no desacato, encaixa logo no flow, meu parceiro, cê sabe por isso, cê cego, pago Minha mãe me sustentou quando eu tinha 10 anos, mas aí eu virei vagabundo, não, aí minha mãe falou, cê tem 17 filhos, vai lá e ganha o mundo E se você pensar que me ganha, saca que eu sou sujeito homem, se depender de rimar, machigar, tá pra ganhar a batalha, você passa fome Você tem um filho? Ah, mas perde o freestyle, o engraçado é que ganha a batalha quando o teu filho vira a tua punchline Faça parada, que é muito doida, deu pra entender a disciplina, cê tem um filho, troca a salda dele, aproveita e quando trocar, troca tuas rimas Ei, mano, olha só, como nessa você aprendeu, já ganhei tantas batalhas de você e essa é a primeira que meu filho nasceu Otário, sabe por quê? Cê fala que meu filho é desculpa, sabe por quê que eu sempre bato em você? Porque ela é o Zera, exala a cultura Eu também vou ter um filho com rap, saca que eu tenho dom, transo com a vida, gozo na morte, Gomes é o filho do Armageddon E eu sei o que que eu te falo, rap é minha escultura, só que na batalha que eu tô minha, a melhor espada é minha armadura Nossa, mano, que legal, cê falou até que goza com a morte, só que se fuda, meu parceiro sabe que teu casamento nunca foi com a sorte Deixa comigo que você já sabe que tuas rimas não é igual do choice, só que quando você gozou na morte, teu cabeça caiu, eu usar foice Se eu usar foice, foi de tua rima, e rima nunca me ajoelho, lógico que meu casamento não é com a sorte, hoje em dia eu quebrei meus espelhos Se cê pensar que me ganha, saca que aqui eu te xingo, quebra o espelho, meu povo não vai ter azar, sabe por quê? Eu mudei os índios É mano, sabe por que cê quebrou o espelho, aqui eu te alejo, é fácil não olhar no espelho e ver que é playboy e achar que teu sonho é de preto Ô seu otário, cala tua boca, pois eu te bato, você é um cuzão, sempre que você bater de frente com leuzeira, teu destino é o caixão É, deixa eu te explicar a parada, saca que cê toma taca, meu sonho é de preto, sou veterano, você é calouro, rima de prata E deu pra entender que eu te faço, saca que você é rato, quebrei meu espelho, peguei, fiz ajoelho, depois disso aqui eu virei meu mosaico Barulho pra batalha, isso aí, Castel Gomes, barulho e mão pra cima Lelzeira, Lelzeira, Gomes, Lelzeira, plateia, jurados 3, 2, 1 Um Gomes, outro Gomes, Gomes próxima fase, barulho pro Lelzeira Roo Tchau.